Secon R03 Início do plantão Equipe VTR03 GM Sirineu Patrulheiro GM Fernandes motorista E GM Costa Terceiro homem PSL TKS Vai, mão pra cima Solta o copo aí, o jovem Traz o veículo aí, ó Traz o veículo Vai, vem Atrás do veículo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tem certeza que você não fez Consumo de bebê Obrigado Nada mesmo Como é que foi aquela manobra ali Que vocês viram quase em cima da viatura Ah, vocês estavam desviando Nada de lixo tem no carro Tranquilo, tranquilo E aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri